Crente safado. Quem nunca ouviu essa expressão? Todos nós já ouvimos essa expressão. É até condenador, de certa forma, mas não posso dizer que é errado essa questão, porque realmente tem muito crente safado. Quando falamos de crente safado, eu conheço alguns comerciantes, e eles, por eu ser evangélico, eles associam essa questão de todo crente safado, entendeu? Mas isso é até ruim para a gente, todos nós somos pecadores. Erramos, falhamos, mas temos um testemunho a zelar. E, por causa desse testemunho, buscamos fazer as coisas certas, o mais certo possível. Não somos santos, não somos nada disso, entendeu? Mas, pelo menos, buscamos fazer as coisas certas, entendeu? Assim, quem, hoje em dia, acha uma carteira cheia de dinheiro e devolve? Tem crente aí que acha a carteira dos outros, pega o dinheiro e deixa a carteira de dinheiro e vai embora. Isso é como se nada tivesse acontecido. Aí ainda falam, nossa, Deus me abençoou com o dinheiro. Ainda coloca Deus no meio da pilantragem dele. Tem crente que entra dentro da loja, crente, entra dentro da loja, faz uma compra enorme lá de roupa, no mercado, numa farmácia, e nunca mais volta. Aí, por estar devendo naquela loja, vai outra. Aí deve naquela loja. Aí vai outra loja, até ficar queimado na cidade. Ó, fulano já comprou outra loja? Ah, já. Ó, não vende pra não, que é safado. Pilantra caloteiro. É o nome que muitos crentes tomam hoje em dia. E é verdade isso. E é verdade que, praticamente, eu convivo com isso. Por trabalho em comércio, eu convivo. Não que eu faça isso com algum crente, ou fizeram isso comigo. Se fizeram, eu não sei. Ou se fazem, eu não sei. Mas a gente sempre busca azelar pelo testemunho. Não esse testemunho dessas pessoas que vão gravar DVD pra vender DVD de seus testemunhos. Ah, que foi pro inferno, que morreu, ficou cinco dias dentro da gaveta, ou que conversou com Deus, ou que foi pro céu, ou que foi pro inferno, que não sei o quê. Aí vai lá, corta o testemunho. Vai com a igreja. Não vou na tua igreja contar o meu testemunho. Puta, que... O que que tem eu com o testemunho da pessoa? Ah, você foi salvo? Você conheceu Jesus? Você conhecia a salvação? Amém. Busque todo dia sua salvação pra você herdar o reino dos céus. Simples. Não preciso saber o seu testemunho. Se você quiser contar, beleza. Vamos contar as suas experiências. Vamos conversar aqui agora. Pra você chegar a fazer um DVD pra vender o seu testemunho, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Então, eu vejo as pessoas, muitos comerciantes, cara, são católicos, são ateus, ou não acreditam em outra religião e tal, e falam, crente safado calotê, fala, porque realmente, infelizmente, esses crentes fazem isso. Vamos deixar um negócio aqui. Crente. Crente é uma palavra que vem do verbo crer. Crer. Quer dizer que você acredita em alguma coisa. Você crê. Então, você acredita em alguma coisa. Eu acredito que o Vasco vai cair novamente pra segunda divisão. Eu estou crente que o Vasco vai cair novamente pra segunda divisão. Entendeu? O católico acredita na Maria, acredita no Santo Antônio, acredita no São Tomé, acredita em Deus, acredita em Jesus. É crente. O satanista acredita no Satanás. É crente. Entendeu? Até o diabo é crente. O cara da Umbanda acredita no Zé Pilita. É crente. O budista acredita em Buda, Rathmagand, sei lá, é crente. Entendeu? O pessoal do Islã, lá, o do islamismo, acredita em Maomé. São crentes. Então, crer, ser crente, quer dizer que você acredita em alguma coisa. Até o ateu é crente, porque ele acredita na constituição do seu país. Então, de certa forma, ele acaba sendo um crente. Crente, não quer dizer que você é crente que você vai crer em Deus. Você vai acreditar em alguma coisa. Essa é a questão. Mas, pela Bíblia, geralmente o Velho Testamento, retratar Deus como o Deus dos crentes, então vem essa carga em cima do povo cristão, de se chamar de ser crente, igreja crente, passeia crente, o cara fala que passou a crente, mas na outra semana está no boteco tomando o seu goró. Enfim, então, devemos nos considerar cristãos, seguidores de Cristo, os exemplos, as passagens de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Quando alguém fala assim, ah, tu é crente, não, eu sou cristão, eu creio em Deus. Sou crente por crer em Deus, mas eu sou cristão. Porque os mandamentos de Deus a qual Cristo nos ensinou, nos ensina, todos os dias, todos os dias, todos os dias quando você lê a Bíblia, é um aprendizado diferente. Então, eu fico assim, meio chateado, porque as pessoas associam, geralmente, todos os crentes fazem a mesma coisa. Ah, crente é tudo safado, crente é tudo espilante, sem vergonha, caloteiro. Aquela menina ali, crente, mas fica com o marido dos outros. Aquele cara ali é crente, mas é viado. Tem gente que fala isso. Tem gente que fala, infelizmente fala. Entendeu? E isso pega para todo mundo, pega para todo mundo. Então, devemos prezar o nosso testemunho. Não para você mostrar para o mundo que você é melhor do que aqueles que estão no mundo, mas que você é diferente. Há o Espírito Santo em você. É o que nos difere do mundo, é o Espírito Santo. Então, você tem que dar lugar para o Espírito Santo com a sua vida. Se você não dá lugar para o Espírito Santo, quem vai habitar? Mente vazia, oficina do diabo. Isso já é certo. Então, tem essa questão, essa carga que a igreja evangélica carrega de crente, crente é isso, crente é aquilo. É um cara que se veste todo de calça social, glúteo social, bota um sapato social, bota um gel no cabelo e tal, aí vai para a rua. Aí, pega a mentira, canta a mulher dos outros, dá calote, faz gato de energia, faz gato de água, e é crente. Isso que lasca com tudo, rapaz, isso que arrebenta qualquer coisa. Mas, nós como cristãos, devemos, como diz, prezar o nosso testemunho. Nós devemos ser justos perante a Deus. É o que a Bíblia nos fala. Devemos ser justos perante a Deus. Entendeu? Que o Senhor Jesus é o nosso advogado. Então, quando você é justo perante Deus, o mundo vê o seu testemunho. O mundo vê que, poxa, aquele cara ali é crente, crente, é da igreja crente, mas, pô, não é igual aquele crente safado ali. É o cara diferente. Entendeu? Quando você age pela fé, quando você age pela justiça, você é diferente. Eu separei uns trechos bíblicos aqui, Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Tem outro versículo também, Romanos 2,13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei. Estes serão declarados justos. Esse salmo aqui, eu amo esse salmo. Eu amo, eu amo esse salmo. Salmo 37, 25 e 26. Já fui jovem, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigarem o pão. Ele é sempre generoso, e empresta com boa vontade, e seus filhos serão abençoados. Agora, essa aqui é Apocalipse 3, 3,16. Esse aqui é pesado. Assim porque, és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, você se descrente. Está lá na igreja, está no mundo, está na igreja, está no mundo. Deus vai vomitar você da boca dele. Ou seja, é mais fácil você ser frio, do que você ser morno. Porque você é frio, ainda há a possibilidade de você ser quente. Entendeu? Quente, vamos dizer aqui que você está na igreja, você se converteu, você conheceu Jesus. Agora, quando você é morno, acho que é pior do que você ser frio. Porque você está deturpando a palavra do Senhor. você está bagunçando com a obra do Senhor. Você está lá na igreja fingindo que é crente, mas fazendo coisas mundanas. E isso defama, difama a obra do Senhor. Seja quente. Se não for quente, seja frio. Mas não seja o enganador da palavra do Senhor. Justifique o seu testemunho perante o Senhor. Seja um justo diante do Senhor pela tua fé. Não seja como esses uns e outros crentes que são crentes dentro da igreja. Se dizem crente, mas na rua dá calote, bate na esposa, trai o marido, bate nos filhos, mal educam os filhos. Não seja esse tipo de crente. Seja um servo do Senhor. Seja um cristão, um seguidor de Cristo. Essa é a forma que devemos agir perante o Senhor. Justificarmos diante do Senhor e ter um testemunho perante a sociedade. Não que devemos mostrar para a sociedade que somos bonzinhos, que não sei o que, e tal, não. Temos que ser justos e íntegros pela fé. E usar do bom testemunho para não sermos comparados com esses ditos crentes safados. riqueza do Senhor. Obrigado.